Processos infecciosos e a ingestão de nutrientes, a ingestão de alimentos. Hoje nós vamos falar sobre isso. Eu sou o Pedro Júnior, terapeuta naturopata, e a gente vai com mais esse vídeo. Olha só, todas as vezes que você tem um processo inflamatório, um processo infeccioso no seu corpo, o seu corpo, ele requer uma quantidade maior de alimentos. Ou seja, na verdade, a finalidade do alimento é fornecer nutrientes para o seu corpo, tá? E quando você fica doente, principalmente com esses dois processos que eu acabei de descrever para você, o seu corpo, ele requer uma quantidade muito maior de nutrientes, seja os macronutrientes ou os micronutrientes. No caso de proteínas, por exemplo, o seu corpo, ele gasta uma boa quantidade de proteína para formar, principalmente, os defensores do seu corpo para uma resposta inflamatória. Alguns dados e alguns livros e algumas pesquisas científicas demonstram que se você estiver enfrentando um processo infeccioso ou inflamatório, você tem que ingerir cerca de 45 gramas de proteínas a mais do que uma pessoa que não está doente. Ou seja, você tem que elevar o padrão de ingestão de proteína para que o seu corpo possa usar os aminoácidos para ter uma melhor resposta a essa sua infecção. No caso das vitaminas, não é diferente. Você tem, com certeza, que elevar o nível de ingestão de vitaminas. Principalmente vitamina A, as vitaminas do complexo B, a vitamina C e a vitamina E. Essas vitaminas são muito importantes que você aumente a dosagem, a ingestão de alimentos que contenham essas vitaminas para que o seu corpo possa usar tudo isso para você se livrar dessa doença, dessa infecção o quanto mais rápido possível. Lembra que eu estou falando aqui das respostas metabólicas do seu corpo, principalmente no que diz respeito ao seu sistema imunológico e também a reconstrução das células que são destruídas nesse processo inflamatório. Os minerais, eles não ficam para trás, tá? Você precisa principalmente de selênio, zinco, magnésio e também alguns outros minerais muito importantes. Na verdade, você deve ingerir uma quantidade maior de alimentos para você conseguir esses nutrientes ou então você fazer suplementação, tá? A gente sabe, por exemplo, que a vitamina C e o zinco é poderosíssima para ajudar nos processos aí de reabilitação e empoderamento do seu sistema imunológico. Uma outra coisa muito interessante, quando você está com processo de doença inflamatória ou quem sabe aí você está infectado, você precisa tomar muito líquido. O líquido, ele é muito importante nesses processos e também o repouso. Não se esqueça disso, tá? É claro, tudo isso que eu estou falando aqui para você, você deve conversar aí com o profissional de saúde que está atendendo você ou que você tem confiança, tá? Agora, tudo isso que eu acabei de falar para você aqui está dentro de um patamar de nutrição, tá? Vários livros de nutrição, eles falam a respeito de tudo isso que eu acabei de falar para você. Ou seja, a nutrição, na verdade, é um método natural, porque você consegue a sua nutrição através dos alimentos, você consegue os nutrientes através dos alimentos ou quem sabe aí da suplementação, porque a suplementação nada mais é do que você colocar nutrientes de uma forma mais rápida e mais concentrada para dentro do seu corpo. Todas essas técnicas você pode aprender fazendo um curso de naturopatia clínica avançado. Lembre-se que a naturopatia trabalha aí com terapias naturais, métodos naturais de prevenção e também de resolução de alguns problemas de saúde que vem acometendo a humanidade, principalmente nas últimas décadas. Se você ficou interessado em um curso como esse, esse curso tem dois anos, ou seja, 24 meses a duração desse curso, você terá 1.800 horas aulas nesse curso. As aulas são todas ao vivo, online, direto do seu computador, seu tablet, seu smartphone, e você pode participar ao vivo, tendo interação aí, interagindo com o seu professor e com seus colegas de classe virtual, tá? No final desse curso, você vai receber um certificado emitido por uma faculdade de nível superior e você pode atuar na área da saúde natural como terapeuta naturopata. A naturopatia é uma profissão que está lá no CBO, que é o Cadastro Brasileiro das Ocupações. Ou seja, você pode trabalhar sem nenhum problema, tá? E o mais interessante é que você vai usar métodos naturais para resolver problemas de saúde. Eu não estou falando que a medicina que nós temos, a medicina alopática, eu não estou falando que essa medicina não é boa. Nós devemos pensar no seguinte, nós devemos integrar a medicina natural as terapias naturais junto com a medicina tradicional, que é a medicina alopática, para a gente ter aí resultados mais favoráveis ainda. E você entendendo sobre terapias naturais, você vai poder manusear a sua saúde de uma forma muito mais eficaz e não ficar dependendo aí das filas gigantescas e longas do SUS para você tentar resolver os seus problemas de saúde. Se você ficou interessado nesse curso, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Vai falar com o PHD, doutor naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, que já é reconhecida aí dentro e fora do Brasil pelos excelentes serviços prestados na área de educação. E você vai fazer o seu curso e daqui a dois anos você já vai ter aí o seu certificado e muito conhecimento para você cuidar de você, cuidar da sua família, dos seus parentes, dos seus irmãos, dos seus pais, dos seus avós, usando métodos naturais que são muito mais importantes.